Fala, sonorinhos e sonorinhas! Eu sou a Marcela Lessa e a gente veio até aqui no Circus Rock Fashion pra trazer mais uma cobertura pra vocês. A Circus Rock é uma banda de hardcore que nasceu em 2013 na zona norte do Rio de Janeiro. Até 2015, era uma banda cover e a partir do single com um clipe de Respeito Liberdade passou a ser uma banda autoral. Em julho de 2017, lançou seu primeiro álbum chamado Em Meio à Destruição que tem 11 faixas e contém os singles Sangue nos Olhos, Falácia, Minha Fuga e Sobre Sonhos e Gratidão. O álbum completou um ano esse ano e para comemorar, a banda fez o evento Circus Rock Fashion que teve a participação de mais quatro bandas, além de exposição de fotos, marcas independentes, desenhos e flash tattoo. E a gente está aqui no Circus Rock Fashion com o pessoal da banda Circus Rock em comemoração de um ano do álbum deles. E, pessoal, por que fazer um evento para comemorar um álbum? Cara, primeiro que foi uma grande luta para a gente chegar lá, né, cara? É um trabalho pesado, forte pra caralho, muito tempo, dedicação, muita ajuda de todo mundo. Então a gente, acho que merece celebrar essa data, né, é uma parada importante pra gente. E também juntar a galera que ajudou a gente durante todo esse processo. Acho que é bem bacana, bem válido a gente fazer isso. E vocês abriram o show do Matanza em Santos, né? E como que foi a experiência? Cara, foi maneiro pra caralho. Estar aqui hoje, tanto show lá com o Matanza também em Santos. Foi uma oportunidade maneira que a gente teve. A gente meteu a cara, entrou no carro, foi lá. E, porra, foi uma resposta maneira pra caralho lá do público. A gente estava meio, talvez achando que eles pudessem ter algum contraste. Mas quando a gente chegou lá, a galera participou, bateu palma pra caralho. Gritou, fez rodinha. Tem alguns vídeos desse show lá no nosso canal. E, cara, foi maneiro pra caralho. Provavelmente a gente deve abrir mais shows no Matanza aqui no Rio. Talvez em BH, eu acho. Vai ter mais shows com o Matanza. E, cara, porra, maneiro pra caralho, cara. Rolou bem legal mesmo. E a gente espera que continue aí até outubro, que eles vão acabar. Mas que a gente esteja com eles aí até outubro. E vocês encabeçaram algumas ocupações em escolas e tal, né? Como que foi essa experiência? Se essa experiência teve influência no trabalho de vocês? Cara, eu acho que... É, acho que é um pouco dos dois, assim. Desde o começo da banda a gente sempre teve um cunho político e tal, de crítica. De tentar fazer alguma diferença em algum momento com a letra. E na época das ocupações a gente estava bem no começo da banda. Mas a gente já estava meio que fazendo os nossos próprios eventos. Então quando rolou as ocupações a gente falou. A gente juntou com um grupo de outras bandas. E a gente produziu os eventos dentro das ocupações pra apoiar. E, cara, foi maneiro pra caralho na época. Foi bem, tipo... Não sei explicar. Foi bem, tipo, espontâneo, tá ligado? Na época a gente estava meio que vivendo realmente a parada ali. Tipo, todo final de semana tinha um show. E era dentro de uma escola. E, porra, apoiando a parada. Todos os shows eram de graça. Só trazia alguns itens pra ajudar na ocupação mesmo. E, cara, foi uma época bem mágica, assim, cara. O último show desse de ocupação foi, tipo, no Canecão. Um dia antes do impeachment da Dilma. A gente tem um posicionamento que a gente deixa bem claro sempre. E pra gente foi bem maneiro, cara. Tá nessa parada. É especial, saca? Fica na cabeça as coisas. E tem tudo a ver com a gente. E eu acho que é isso. Tem que se posicionar mesmo. Tem que ficar com esse medinho de falar o que é que tu é, o que não é. Tem que ser. É a parada. É verdadeiro. Tem que ser verdadeiro. Exatamente, cara. Tem que ser verdadeiro e tocar isso. Botar isso na música, cara. Vocês produziram o primeiro disco autoral em 2015, né? Que foi o lançamento do Respeito e Liberdade. Que são de uma banda cover pra uma banda autoral? Cara, foi uma parada bem espontânea também, como ele já disse. A gente começou, assim, na brincadeira. Tipo, a gente reuniu uma galera aleatória de internet. Tínhamos que fazer ideia de quem era um ou outro. E foi rolando. Aí, tipo, a galera, tipo, na época tinha uma proposta. Aí a gente mudou a formação várias vezes pra fazer disso. Até que a gente conseguiu arrumar um padrão de uma galera. E como se conseguiu fazer um álbum. E foi um álbum que rolou também várias outras formações. Foi uma luta também, mas acabou rolando. E estamos aqui hoje pra falar. Porra, um ano desse álbum que foi uma merda pra fazer. Mas rolou. É um processo evolutivo natural. Nesse com cor, né? É. Foi uma fase bem boa, cara. E vocês tocaram no palco Rio Novo Rock, né? E como que foi a experiência? Cara, a experiência é única também, cara. Que eu acomodasse. Pô, foi do caralho, cara. A gente começou o ano com essa notícia. Tipo, no mês que todo mundo faz aniversário. Tipo, na época, na época, a data de cada um de aniversário, a gente recebeu uma notícia foda sobre. E... Pô, é do caralho, né? É o Imperator, tá ali? É onde a gente viu nossos ídolos tocarem. Tipo, foi muito foda. E na última série, vocês lançaram o clipe, né? Do Contra a Sena. Mas quais são os projetos futuros da banda? Então, a gente vai continuar seguindo essa linha de... Sempre ter um lançamento novo. E lançar mais um full também. Mas tudo isso são planos futuros ainda. A gente ainda tá provando aquele gostinho do álbum ainda. Dos lançamentos que a gente teve agora. Lançamos uma música no dia do show do Imperator também e tal. E tamo lançando a Contra a Sena agora, hoje. Então, a gente vai continuar seguindo essa linha aí. Tentar mostrar nosso trabalho novo pra galera da formação nova. Nosso conceito novo. E só acompanhando a gente pra poder saber. E onde que o pessoal pode encontrar vocês pra conhecer mais? Todas as plataformas. Circo Joc Oficial no Facebook, YouTube, Spotify, Deezer, iTunes. Qualquer lugar. Só botar lá, Circo Joc Oficial. Se vocês acham a gente. Pode mandar mensagem também e trocar ideia pra gente. Com vontade de todo mundo. Mas vocês tem alguma coisa nova pra comentar? Quer divulgar alguma coisa? Cara, só pedir pra todo mundo dar uma olhada lá no clipe novo. Dar uma olhada na música. Reparar a letra. Que é o mais importante de tudo. Compartilha, se inscreve. Acompanha a gente nas redes. Acompanha a agenda de shows. Acompanha aí. Hoje teve quatro bandas de abertura aí. Foda-se pra caralho. Que estão com a gente aí no Corre desde sempre. Todo evento nosso. A gente sempre chama uma galera diferente. Pra justamente ter essa renovação. E é sempre a galera amiga que faz parte da produção. A galera do ano passado, a banda dele, a galera que gravou o nosso álbum. E hoje tem um moleque que fez a arte da música nova. E teve outro moleque que participou da outra música. E, cara, esse universo de banda é muito assim. É um ajudando o outro. Um participando da parada do outro. Mano, escutem a Circus. Escutem NDR. Escutem Triunfo. Escutem Fighting Chic. Escutem The Ocean Revives. Procurem as bandas locais, cara. Que tem muita banda boa pra caralho aí. Essa galera que fala que o Rock morreu. O Nizem Rock. Mano, essa porra é papo de cuzão. É, mas irmão, tá rolando três eventos agora, irmão. Aqui, aqui em frente. Aqui atrás. Só a banda autoral. Só a banda autoral. E todos eles estão cheios, cara. Então, mano, é só tu procurar, tu achar que tá tendo muita banda maneira. Muita banda maneira mesmo, cara. E é isso, cara. É muito bom estar aí. Muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço. E tamo junto, galera. Se inscreve aí no canal também do Sonora 2.0. Acompanha a galera. Acompanha as entrevistas. Que esses espaços são maneiros para caralho. Esses espaços são maneiros para caralho para divulgar banda. A gente tem que dar moral mesmo. Porque é sempre uma troca, uma oportunidade. E vai trocando e um vai fortalecendo o outro. E isso é legal para caralho, cara. Muito obrigado, Yuri, pelo convite. E é isso, cara. Obrigado você pela parada. Obrigado aí, equipe. E é isso, galera. Não sei se tem mais alguma coisa para falar, mas... Para mim é isso. Então, é isso. O recado está dado. Então, segue eles. Procurem mais. E é isso, gente. A gente fica por aqui. E aí, pessoal. Espero que tenham gostado da entrevista. Deixe o seu like no vídeo. Não deixe de se inscrever no canal. Segue a gente nas redes sociais. E continue nos acompanhando, que tem mais entrevistas com as outras bandas que tocaram no Circus Rockfest. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho